Música Enquanto ensinavam no templo, Jesus exclamou Bem-vindo ao nosso programa Minuto Família deste dia, estamos no tempo quaresmal fazendo o nosso grande retiro em preparação para celebrarmos a festa da Páscoa João, hoje nos apresenta Jesus como Mestre, como Senhor seu ensinamento é novo pois ao mesmo tempo que ensina, liberta e todo o ensinamento de Jesus deve ser na nossa vida uma libertação Jesus é o carpinteiro do povo sem qualificação alguma se levanta no templo de Jerusalém e se apresenta como Mestre seu ensinamento cheio de autoridade com sua vida e com a sua palavra Jesus interrompe o discurso dos especialistas em Deus a surpresa, o desapontamento que ele provocou ensaiam cada dia novas palavras e novos gestos meu irmão e minha irmã quem aderir a sua pessoa e a sua mensagem encontrará uma saída feliz e libertadora da crise e encontrará a vida eterna Jesus é o grande educador da nossa vida com ele nós aprendemos muitas coisas e nos aprendemos principalmente a ser família a nossa relação matrimonial e também a nossa educação com os nossos filhos aprendamos com Jesus e vamos abrir o nosso coração a sua graça e seu amor para que encontremos a verdadeira conversão nesse tempo quaresmal fica aí uma perguntinha para a gente refletir estamos ouvindo o ensinamento de Jesus? será que estamos abertos a isso? o que estamos anunciando nas nossas redes sociais? ouvir Jesus ouvir seu ensinamento significa também transmitir ser testemunho e hoje a grande fonte para sermos testemunhos de Jesus e anunciar o evangelho é as redes sociais mas será que nós estamos fazendo o bem ou o mal nas nossas redes sociais? reflitamos em família para que possamos juntos procurar a conversão que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém